Salve, salve galera das dorgas, firmeza, Luciano Arcade aqui de novo E vamos começar o segundo play do Pulse Man, jogo fodinha, jogo do caralho Jogo bom, 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 pra caramba, puta jogo da hora cara, puta jogo bom mesmo Vamos começar agora aí a segunda parte do gameplay Que é o que? Nada mais é, nada mais nada menos que a segunda fase desse joguinho maroto Certo, vamos então, segunda fase, vamos preparar aqui pra filmar a porra toda Demorou, vamos lá, vamos jogar Stage 2, Índia Vamos lá Stage 2, essa fase aí, ela é um pouco mais difícil que a primeira Ela é problemática Você já ganha pelo cenário do fundo que ela já vai ser uma apiração total Puta fase maluca Ela chega uma hora, ó, esse aqui tem o, ele corre por esse risco aqui Tem uma parte desse cenário, velho, que fica muito louco O cenário fica muito louco, o cenário fica esquisito demais, fica da hora Olha, quase quando eu levo uma chuleta Vai sapo, maldito Ó, xé Vambora Vamos pular aqui já, ó, já corta caminho, certo? E a gente já passa pra outra parte O cenário muda, faz de lado assim, ó É loucura, é esquisito Ó, essa parte aqui Ó o fundo, ó Ó o fundo Ó Que coisa maluca, cara Essa parte aqui, ela serve pro seguinte Ela tem um monte daquelas bolinhas que te dão um up Mas como eu falei, eu não vou jogar pra... Pra ser feliz Eu vou jogar só pra chegar no final e foda-se Não quero mostrar macetes, não quero mostrar nada Eu só quero chegar no final da bosta do jogo Que não é uma bosta, que esse jogo é muito louco, certo? Olha o fundo Olha o fundo Meleca Imagine o cara Que inventou Filha da Bosta O cara que inventou Esse cenário aí Na sua maior apiração de ácido Mundial Que ele já teve Ele falou Vou fazer um cenário de um jogo Que vai ter uns pinheiro Que fica flutuando no fundo Maluco, velho Vou pegar a vida aqui Não entendo o que ele fala Isso que é o problema Eu queria entender tudo o que eles falam nesse jogo aqui Eu não consegui entender nenhuma frase A não ser Quando vai entrar Stage 2 Toda vez eu morro nessa porra Nessa parte, velho Vai tomar no cu, cara Essa parte é simples, velho Por que que eu morro Toda hora Eu morro nessa bosta Nessa parte, maluco Que raiva, cara Vai tomar no cu Foda Foda Que raiva, velho Eu não posso deixar da game over, cara Se der game over Eu volto no começo do jogo, maluco Eu não vou desistir Vamos embora, Pulseman Vai Aonde A vida te chama de alegria Desgraçado pra caralho, maluco Eu esqueço o comando desse jogo Ele é um pouco mais lento Que o comando Mundial, assim Entendeu Eu devia ter feito isso, né Só Usado o raio E boa Eu devia nem ter Tentado pular o buraco Por cima Só que Que vida Vida são para os que precisam de vida Vai embora, Pulseman Para Para, não para não Não para não, para não, para não Ó, tem uma vida ali, ó Como é que eu faço pra cantar aquela vida? Vamos tentar Vamos ver se a gente se fode De novo Aê, maluco Se fode Se fode Aê, maluco Se fode de novo Aê Uma vida Demorou Que alegria Ó Sem ver o que está acontecendo ainda, hein Vai embora daqui, maluco Quase que eu me fodo Uma vida Pelo menos eu consegui recuperar a vida que eu perdi Mas eu perdi duas É da mãe Que raiva, velho Olha o cenário, maluco Olha o fundo Eu gosto desse jogo, hein Como eu curto esse jogo, hein Vambora Pulse Viu Íntimo Sobe no bagulho O que que tem aqui? Bolinha É, agora eu acho que é A hora de eu começar a correr atrás Dessas porra, dessas bolinhas aí, hein Vida Yeah Agora tá Minha sorte tá voltando Vai, sapo Sapo não Rato Os inimigos desse jogo Eles são Muito diferentes do que Tô acostumado Tô acostumado com o Mega Man, cara Mega Man Tem os inimigos mais locais Segunda vida Recuperei a vida Demorou Vamos aí, agora Agora meu Ah Desgraçado Agora meu ânimo voltou Porque eu consegui recuperar A minha vida Vambora Vamos só seguir o fluxo da Pegada Ó Ixi No ar ainda Fim mesa Demorou Demorou Vá Filha da mãe Vambora Acho que eu já cheguei no chefe da segunda fase Se eu cheguei Estarei Muito Já cheguei Eu estou Então Muito feliz Vou te ensinar a passar desse chefe aqui Vou te mostrar Ele solta Essas paradas aí Então quando ele solta essas paradas Não tem muita utilidade Pra você Assim ó Mas daí o que ele faz Ele volta aí Daí sempre a segunda vez Ele se abaixa Ele solta esse barulho Estão me ligando Deixa eu dar um pause Vou atender Olha aqui Alô Vamos lá Cadê Anish 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 Passei o chefe, demorou, essa foi a segunda parte do Pulseman, passei o chefe aqui agora Bom, voltei, bônus aí, segunda fase, o que aconteceu, Rafael Galo, da rista da minha banda, me ligou falando que sábado vai ter a gravação do clipe da minha banda Ai, filho da puta, vai ter a gravação do clipe da minha banda, todos estão convidados, vai ser lá ainda tudo Vamos passar desse bônus aqui ó, ae, consegui Vamos ver se conseguiu destruir tudo agora aqui ó, flip, 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 falta só um ali embaixo E já está no papo, sobrou nenhum, 100% do segundo bônus, essa foi a segunda fase do Pulseman E esse foi o segundo bônus do Pulseman, certo? Legal Valeu por assistir aí, terceira fase, USA Firmeza? Stage 3, USA, próximo vídeo, demorou Parei de salvar já o jogo aqui, deixa eu só salvar aonde eu estou Save State, só pra eu não me perder aqui Certinho então, uma boa tarde pra você, uma puta chuva que está aqui em Itu agora Tchau pra vocês, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado Cliquem em curtir, cliquem em curtir, não, a gente não está no Facebook Caralho, cliquem em gostei, tá ligado? Não sei onde que está, acho que é aqui ó Uh, ali, mas tipo lá do outro lado, que eu estou na telinha pequenininha aqui agora Essa telinha que está com o meu nome aqui embaixo aqui ó Meu nome, Luciano Arcade, meu nome não é Luciano Arcade, é Luciano Augusto de Moraes Augusto, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo, tchau pra vocês Favorita aí, dá uma ajuda aí, pra participar, pra participar não Dá uma ajuda aí, pra ajudar a divulgar o trampo aí Vamos tentar ficar milionários de fazer jogo de videogame, certo? Um abraço pra vocês Tchau Finalmente consegui gravar essa porra nesse segundo jogo Merdo